Oi galera aí ó depois de capinado aí e capinei aí com muito custo muito custoso estou muito tempo da minha vida a máquina quebrou tive que consertar depois vários tipos de coisa aconteceram mas eu consegui peças a Deus só que um abacate caiu e morreu ali ó para ver não foi a mangueira foi abacate o abacateiro eu acho caiu e aqui caiu ó já juntei um pouquinho e tem isso aqui para fazer a gente grava mas também trabalha né gravar trabalhando e compartilha aí deixa o like e tiver uma tela aí um machado mete bronca que já é dia que eu vou estacionar no orquídea aqui para não ficar um pedaginho compartilha o negócio aqui não dá vai cair se inscreva no canal compartilhe e siga no Twitter e Instagram hoje eu tô no sítio muita coisa para fazer não tô me estressando muito mas já tô começando a ficar muita coisa coisa demais e todo dia já uma semana só de trampo só e pescar nada eu não fiz de pesca fiz nada só só trampei e vai aparecendo o trampo mano vai aparecendo do nada aparece um trampo ó colher fruta aí tu colhe fruta aí tu vai entendeu por isso que os caba tem 15 filhos faz filha na ontem e aí ó e aí e aí o um e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abre o portão lá, pai. Abre o portão lá. Abre o portão. Não precisa, abriram. Abre o portão lá. Abre o portão lá. Abre o portão lá. Abre o portão lá.